Três toneladas de drogas, 275 armas de fogo e quase 7 mil munições foram apreendidas durante a Operação Brasil Integrado, na última sexta-feira, em todo o país. Também foram presas em flagrante mais de 1.100 pessoas e 221 mandados de busca à apreensão foram cumpridos. Participaram da ação mais de 26 mil profissionais de segurança. As equipes trabalharam em esquema semelhante ao executado na Copa do Mundo, utilizando os centros integrados de comando e controle.